A percepção da confusão do imaginal faz com que o próprio imaginal altere o estado de sua confusão, pela qual ele consegue sua nutrição. O imaginal sensorial condicionado, a estrutura toda, é insana, dual, confusa, e nada do que vem de tal estrutura pode ser levado a sério. A própria ideia de real que passa pela tela do imaginal é mais um de seus truques. Mesmo tendo experienciado um vislumbre do estado incondicionado de ser, o imaginal se apropria desse vislumbre, criando uma imagem dele e fazendo dessa imagem sua meta, seu fim. Se isso não é percebido, através da lembrança do vislumbre, o imaginal ganha um meio de perpetuar a confusão, jogando sempre a medição de real e colocando a ideia de que nada é real, e que só aquela imagem que ele guarda do vislumbre é que é real. Não se trata da experiência em si, apenas do que a estrutura é capaz de fazer para a manutenção da sua ilusão e confusão. Estamos apenas pegando o conceito de real que ela usou agora como isca. Não estamos questionando a experiência, a leveza, a paz, e sim o fato de que o imaginal confuso está pregando um truque até mesmo com a ideia de real. A percepção desse truque muda tudo, porque é sutil perseguir uma ideia agora camuflada de real. Essa ideia cria outro looping, só mudando a qualidade da fantasia, onde nada é real a não ser aquele estado vivido no momento do vislumbre. Não estamos colocando em questão o estado incondicionado de ser, porque ele existe, ele é um fato. Mas a sutileza do imaginal é que está em questão. Como tudo mais, serve para criar mais uma ilusão. E a identificação com tal ilusão amplia a inquietude crônica. E o imaginal detona nessa insatisfação com mais inquietude, sendo que não há nada o que fazer, a não ser perceber o enredo do imaginal. O imaginal cria insatisfação, mas ele não dá a resposta libertária. Diariamente ele entra com as mesmas perguntas, do tipo, o que é a vida? Fico nesse emprego ou não fico nesse emprego? Continuo na relação ou saio da relação? Será que o viver é só isso? Mas no fundo, ele tem a ideia daquela experiência, daquele estado de paz e de leveza. Independentemente de como o enxergamos, a percepção ainda está embaçada. Não vamos mudá-la vendo as coisas do exterior, tentando enxergar as coisas melhor e tal, pois é tudo viagem. Tudo isso é enredo do imaginal. O que pode mudar é ver a confusão que é a estrutura mental emocional. Confusão essa que sempre pensamos que fôssemos nós, e que continua, só que agora está sendo vista. Mas a mudança não é feita por nós. Nunca resolvemos isso, pois quando tentamos resolver A, o imaginal cria o problema B. É sempre ele, o tempo todo. Há essa percepção, que se mostra cada vez mais instantânea. Enquanto adictos do imaginal, só criamos loopings de confusões. Nunca resolvemos a confusão. Por mais que tentemos, toda manhã, o fluxo mecânico e não solicitado está lá. A percepção desse fato é a única coisa que há. A coisa é confusa. O eu, a mente adquirida com base no medo, não arruma isso. Isso está sendo visto sem esforço algum. Os loopings diferentes são apenas as roupagens distintas da mesma estrutura condicionada. Trabalho, relacionamento, sociedade, a vida não pode ser só isso, ou mesmo a descoberta do estado incondicionado de ser. Você pode observar isso. Basta você aguardar alguns momentos e logo se apresenta um novo looping pessoal. A mente traz imagens das experiências passadas. O imaginal diabólico faz isso. Ele vem com todo tipo de imagem e não adianta nem querer mudar isso. A estrutura condicionada do imaginal pega tudo para ampliar seu conteúdo. No entanto, tal estrutura nunca fica esclarecida. Se não é isso, o imaginal nos lança naquele looping do que deve ou não ocorrer, lançando a busca por qualquer coisa para fazer com que ele tenha esperança. No entanto, não temos que fazer nada. Mas mesmo isso, já se torna um fazer. Tudo isso é truque de imaginal, mas o truque acaba sempre em xeque. O fato é que a estrutura condicionada é confusa e isso é tudo. Esse fluxo diário, confuso, é o que temos e acompanhado do sentimento de impotência por percebermos que não podemos fazer nada. É um game over, quase que um abandonar o navio. Não temos real relação com nada. E mesmo não tendo para onde correr, o imaginal permanece com a pergunta. Para onde ir? Mas não tem mais nenhum lugar para ir. É um abandonar da estrutura, pois não tem saída por meio do cálculo mental. Há uma percepção de que todo esforço, toda análise deve cessar, bem como a percepção de que, na realidade, nada está ocorrendo, a não ser no fluxo mecânico e não solicitado do imaginal. O que temos é o poder de observar o looping de tentativas de enrendamento do imaginal. Esse observar nos imuniza do enredamento. Só o momento acontecendo e sendo observado sem escolha, pois não tem como confiar no que vem das controversas oscilações do imaginal condicionado. Por elas não terem um fuso, permanecerem num falso centro, é que ocorre a confusão. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos?